É porque eu já peguei um coelho, é que eu tinha que ir lá mesmo, repara não, falou Viu, Nil? Falou lá lá Há quanto tempo? Beleza? Mais uma? Só bem o que é que é a via E aí? Nossa senhora, vocês querem me matar, olha Quer ir reta até o próximo sinal lá? Não dá conta não, não é bom, né? Não dá conta não, não é bom, né? Dá, ué Acabou feito a robô Queimou, né? Não dá conta não, não dá conta não, né? Não dá conta não, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Deu até uma achimada ali Um abraço pra todos do canal Em breve vou fazer um vídeo aí De alguns pontos importantes que eu acho De acerto Não só de carburador né Do funcionamento em geral da moto Uma linha de raciocínio que eu sigo assim Quando vou mexer na moto Tem muito vídeo aí de dica Até o Coruja fez um bem legal aí Sobre carburação Aí tem uns pontos que eu acho importante Destacar assim Pra sofrer um pouco menos Passar um pouco mais rápido a dor de cabeça aí do acerto Então abraço a vocês E os próximos vídeos aí Acho que vou tratar sobre isso Valeu